E meus amiguinhos, antes de mais nada, eu quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular. O aplicativo sobre futebol mais baixado do planeta com mais de 20 milhões de downloads. É completo, tem mercado nacional, mercado internacional, notícias, vídeos, enfim, ele tem para Android e para iOS. É só você ir lá na sua loja de aplicativo, digitar OneFootball, fazer o download que é completo, você recebe notificação em tempo real. Ou você pode também baixar, fazer o download pelo link que está aqui na descrição desse vídeo. Os caras estão fechados com o BL, vamos fechar com eles também. OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular. Corre lá! Entrevista com o técnico Rogério Senna. Rogério Senna, derrota não estava prevista, claro, o time centro para ganhar, entrou com quatro atacantes, manteve o sistema, quatro jogadores. Por que a vitória não saiu hoje, Rogério? Acho que ela se explica por 35, 40 finalizações feitas, nenhuma no gol, nenhuma na rede, né? Boas defesas do goleiro, bolas na trave, os zagueiros se jogando na frente, finalizações para fora, um gramado que não oferece as mesmas condições do Castelão, para que ela venha para você fazer a finalização. O mais importante, assim, quando te perguntarem como você me perguntou, eu vou poder saber, explicar para você o porquê que ela, você perdeu. Porque eu finalizei 40 vezes no gol, isso, assim, claro que tem que ser valorizada a vitória do Ferroviário, lógico, não tenha dúvida, isso é um resultado importante. Mas como é que você vai explicar a tua vitória? Um gol contra com um minuto de jogo e duas finalizações no jogo. E você tem que explicar a sua derrota com 40 finalizações no gol. Então, assim, o que não preocupa quando se joga assim, diferente do jogo do confiança, tá? Quando nós jogamos muito mal, né? Quando você finaliza 40 vezes a gol e tem 75, 80% do controle do jogo, você atingiu o teu objetivo. O resultado não é controlável dentro de um jogo. A característica de jogo, o modelo de jogo consolidado, isso é uma coisa muito importante. Claro que o resultado, ele seria muito melhor ser coroado com a vitória. Mas é melhor explicar que a bola não entrou chutando 40 vezes do que você, talvez, explicar uma vitória com um gol contra, né? Rogério, você fez três modificações e essas modificações acabaram não mudando o placar do jogo. E eu queria que você explicasse mais ainda sobre a primeira mudança que foi o delay. Foi uma mudança técnica ou uma mudança tática? Tática. O delay é um jogador, é um primeiro volante, né? É um volante mais de marcação para dar liberdade para o Felipe jogar. A partir do momento que você toma o gol, você vê que o time baixa as linhas, o time adversário, você precisa de um volante de maior circulação, maior chegada na área, um pouco mais técnico para chegar à área. Por isso, com 30 minutos do primeiro tempo, nós trocamos e colocamos o Bonilha. O porquê de não sair com o Bonilha? Ele jogou 90 minutos e vai jogar no próximo jogo, porque o Felipe não joga no próximo jogo. Então, eu não posso botar 90, 90 e contar com o Bonilha mais 90 no próximo jogo. Então, eu tenho que tirar ele. Entra o delay. Nós tomamos um gol com um minuto, muda a característica do jogo. Eu tenho que tirar 60 minutos. É possível que o Bonilha jogue e se recupere para jogar no próximo jogo. Então, assim, as alterações são feitas de acordo com as necessidades do jogo. Por que que sai o Quinteiro e não sai o Felipe? Para não manter a zaga. Por quê? Porque o Quinteiro joga o próximo jogo. O Felipe não joga o próximo jogo. Então, eu posso gastar eles 90 minutos, vou ter uma saída boa de bola e vou botar um centroavante ou um meia, como se queira colocar o Ederson, para fazer uma armação de jogo. Bonilha arma Ederson e Romarinho por dentro. Então, assim, o problema foi que a bola não entrou. Se você chutar 40 vezes todo jogo, eu garanto para você que de 10 jogos, se você finalizar 40 e o adversário 2, a tua chance de ganhar é de 80%, 90%. Mas vai ter o dia que você não vai conseguir vencer. Rogério, boa noite. Em um determinado momento do segundo tempo, teve aquele choque lá do Madson, né? E deu para observar lá o doutor Gley Maranhão sendo bem incisivo. Não queria que o jogador continuasse na partida. O jogador quis, claro, natural. E depois ele veio conversar com você. Ali foi você que bancou o jogador no jogo. Como é que foi aquela situação para que ele continuasse na partida? Ele falou que achava que o jogador deveria sair. Eu perguntei ao jogador se ele estava bem, se ele estava... Os outros jogadores... Eu estava longe, na verdade, porque ele estava do outro lado do campo. Todos os outros jogadores à volta sinalizaram positivo. Ele me sinalizou positivo, que poderia continuar. E por isso se manteve mais 15 minutos, 10 ou 15 minutos, do choque, durante o jogo. Pela necessidade de vencer e por ele dar o sinal de ok. Parece, na minha concepção, de longe, uma pessoa que te faz sinal que está tudo bem. Parece que está, né? E aí agora vai fazer o exame que preciso for. Mas, a princípio, no vestiário, está tranquilo. Não foi constatado absolutamente nada. Foi a pancada na hora do choque, realmente, da pancada. Hoje, o Fortaleza acabou levando um gol relâmpago, mas teve o controle do jogo desde o início da partida. Enfim, pressionou bastante. Você colocou o Nenê para ter mais um cara para a saída de bola. Colocou mais dois centro-avantes, o Ederson, o Alton Paulista. Hoje, apesar do resultado não ter sido bom, te deixa satisfeito em termos de desempenho do teu time? Você falou sobre isso. E uma outra pergunta é... Hoje, o Fortaleza levou mais um gol. É o sexto jogo seguido que o Fortaleza toma gol. Isso te deixa algum incômodo, assim, com o teu sistema defensivo? Te preocupa, de alguma forma? Ah, não é. Se eu disser para você que é agradável tomar gol, aí eu vou estar, principalmente, um gol onde estava o nosso zagueiro e o goleiro na bola e não tinha nem. Então, assim, eu não sei se foi luz, tempo de bola, né? O Quinteiro foi afastar e acabou desviando do Felipe. Mas o modo como o Fortaleza se botou foi o melhor jogo que o Fortaleza fez na temporada. Em matéria de chances criadas, posse de bola, domínio do adversário, dentro de um campo que não oferece condições, mas nem próximas do Castelão, para a gente jogar. Então, assim, em matéria de produção, claro, eu gostaria que as bolas enfiadas do cruzamento tivessem saído melhor. Não tenha dúvida que as finalizações tivessem sido melhores. Isso é fato. Mas eu não posso crucificar o jogador num gramado onde a bola quica, dá na canela e tudo. E um time que perdeu num gol de escanteio, onde não havia nenhum jogador do time adversário na jogada e nós conseguimos fazer o gol contra. Teve um chute no primeiro tempo, que foi a primeira bola que ocasionou o escanteio, e um chute de um contra-ataque no segundo tempo que o Felipe Alves defendeu. De resto, eles chutaram a bola para frente, o Fortaleza pegava a bola, tentava construir o jogo, finalizava, tentava construir o jogo, finalizava, marcava a pressão, recuperava a bola. Construía, finalizava. O goleiro defendia, o próprio Carius, por exemplo, teve cinco oportunidades de gol, claro. Tem dias que a bola não entra, tem dias que é dessa maneira. Mas eu prefiro explicar uma derrota com 40 chutes a gol, já falei para você, do que vir aqui e não saber o que dizer para você. Às vezes, se eu for jogar com uma equipe, jogar com o Flamengo, por exemplo, é uma equipe superior à nossa, e aí eles fazem um gol contra e a gente ganha o jogo. Não vou saber o porquê que eu ganhei. Agora, por que eu perdi? Porque realmente o gramado ruim, as finalizações não foram tão boas, mas quantas bolas enfiadas entre linhas para os laterais chegaram de fundo, viradas de jogo, posse de bola, domínio. Até o último, segundo, uma bola como foi o gol do Marlo, por exemplo. Uma bola tocada para trás, o Romarinho chega chapando da mesma maneira, só que a bola vem quicando, o gramado não ajuda, acaba colocando ela para fora. E também o nervosismo, a ansiedade, toma conta, às vezes, o atleta, e você não consegue executar da melhor maneira possível. Rogério, você tem um elenco muito curto, né? E hoje, quatro jogadores ausentes. Michel, Mariano Vaz, Osvaldo e o Juninho. Quatro fora. Pesou até para compor o banco, jogadores da base. Até que ponto a ausência desses jogadores no jogo de hoje? Veja bem, nós temos aqui dois laterais de esquerdo que revezam, jogam o Carlinhos e o Bruno. Nós temos aqui dois laterais de direito, Tinga e Gabriel, que são jogadores de características parecidas, de potencial parecido. Um tem uma melhor condição em determinada coisa, outro em outra. Na zaga, o Quinteiro, em tese, joga mais vezes, mas nós temos o Paulão, o Jackson, a gente compõe, traz o Bruno para a zaga, põe o Carlinhos de lateral, todos conhecem funções. No meio-campo, o Felipe e o Juninho são os dois jogadores que mais jogam, mas nós temos o Bonilha, que pode compor, tem o Deleu, como começou o jogo. Temos os garotos da base, daí, que podem fazer isso. O Mariano poderia ter feito isso no decorrer do jogo. Se ele estivesse em campo, talvez quem entraria era o Mariano, mas não estava por causa da lesão que sofreu. Agora, quando chega nas pontas, aí o problema está o seguinte. O Deleu jogou 90 minutos, fez mais de 11 quilômetros. O Romarinho fez mais de 11 quilômetros. E eu tenho um jogo sábado, que eu preciso ganhar. Mas aí, eu tenho que pensar, o que eu vou fazer? Eu não tenho quase outro. O menino tomou uma pancada na cabeça, vamos fazer uma avaliação para ver como é que está. O Osvaldo, se melhorar da conjuntivite, está descansado, pode jogar. Mas daí, na quarta-feira, eu também preciso ganhar do Pacajus. E depois, contra o Náutico, eu tenho que tentar, se eu conseguir ganhar do CSA, eu tenho que tentar lá, numa posição que eu possa trazer um jogo decisivo para casa. E nessa somatória de jogos, a cada três dias, eu não tenho velocista suficiente para manter a característica de jogo que eu gosto. E isso nós estamos tentando fazer. Nós estamos tentando achar não só garotos, como é o caso do Matoson, de 20 anos, mais um jogador que deve estar chegando na semana que vem, de 20 anos, para o Fortaleza. Mas essas são as trocas do um para um daquele jogador como o David, jogou muito bem hoje, mas ele chega uma hora que ele cansa, porque é muita explosão, é muito sprint, e ele cansa. E aí, que preocupa? Você coloca ou não coloca? Se você perder um jogador desse por lesão, por 21 dias, qual é o tamanho do prejuízo que você toma? E o resultado, logicamente, que o torcedor quer, a gente quer, a direção quer, todo mundo quer o resultado, né? Então, assim, nós temos algumas posições que a gente pode improvisar, que a gente pode fazer trocas normais, naturais, dentro de campo, mas naquelas três posições específicas que jogam à frente, na linha de frente, ali ou você tem ou não, os jogadores não conseguem atender a tua necessidade. Eles não conseguem. Como é que se substitui um Osvaldo? Por um David, aí é uma substituição. Como você substitui um Romarinho? Jogando a Beto, se você quiser, você substitui por um Mattson, você pode substituir. Mas nós somos em três na frente. Velocidade, velocidade. Você vê o Bahia. O Bahia não jogava assim. Agora o Bahia começa a jogar com o Elber, com o Clayson e com o Rossi. Exatamente como a gente joga, com o centroavante, com o Gilberto na frente. Mas você tem que ter a troca. Se você não tem a troca, ou joga com o Sub-23 do campeonato regional, como é o caso de times que estão fazendo dessa maneira. Se você não tem esse tipo de troca, aí você fica de mãos atadas, ou você tem que fazer improvisos que nem sempre pode dar o resultado. Mas nós estamos correndo atrás, temos que fazer rápido, porque cada jogo agora começa a ser mais decisivo. E depois, aí vem quarta e domingo, mas daí é quartas de final de um, semifinal de outro. Semifinal de um, se você passar, primeiro jogo da final de outro. E aí vem brasileiro. E você imaginou chegar no brasileiro com todos esses caras esgotados? Aí você faz o quê? Aí você apanha de todo mundo. Então, assim, em tudo a gente dá um jeito. Tudo. No gol a gente dá um jeito. Na lateral direita a gente improvisa, ou joga um cada vez. Na esquerda, na zaga, a gente faz rodízio, põe lateral para a zaga. Todos eles compreendem. Volante, claro que tem aqueles que mais jogam, mas a gente dá um jeito. Nove, nós temos o Ellington e o Carius, que podem revezar. Mas lá na frente, esse eu não consigo improvisar dentro do elenco que nós temos. Por isso que nós estamos todos tentando contratar jogadores para essa posição, para essa posição que não dá muito para você improvisar. A não ser que você esteja na frente. E aí você pode colocar um Marlon para ficar mais defensivo e segurar o jogo. Empurrar um Gabriel para a segunda linha, botando o Tinga na primeira linha, para você manter padrão de 4-4, marcando. Fora isso, aí não há improviso. E com tudo isso, não esqueçamos, 40 finalizações contra duas e você perder o jogo. Não tem muito o que ficar chateado. Os jogadores têm que ficar felizes pelo que criaram e tristes só pelo resultado em si, que não foi a vitória que a gente esperava, o que normalmente aconteceria com o time que tomou as rédeas do jogo e finalizou tantas vezes. Rogério, Rogério, boa noite. O Fortaleza é um time que joga cada vez mais ofensivo. Joga muito na frente, como você mesmo disse, não é para se envergonhar do resultado. Você está usando muito o Felipe Alves e chega um momento que ele vai ficar desgastado. Você já tem alguma ideia como você pode usar mais o Boek e o Max Follef? Sim, no jogo que eu precisar deles. Vou te contar uma coisa. Eu fui goleiro, né? Joguei no gol, joguei 1.237 jogos no gol, na minha carreira. E uma vez eu joguei 130 jogos seguidos. Sem tomar cartão vermelho, sem tomar terceiro cartão amarelo, sem cartão vermelho e sem sofrer nenhuma lesão. Ou seja, são dois anos, eu joguei consecutivo. E eu ia bater falta lá na frente, corria, voltava. Então, assim, eu sei até onde o meu goleiro tem condições de jogar jogos consecutivos e sei o quanto ele é importante para o meu sistema de jogo. Por isso, tanto o Felipe, quando joga, o Max, que tem uma característica muito mais próxima do Felipe também, né? Um jogador que sabe jogar bastante com o pé. Ou então o Boek, no momento que for preciso, os dois outros goleiros vão poder ter a sua oportunidade de jogar. Enquanto o Felipe tem condições, eu gosto mais do estilo de jogo, do que ele pode propiciar para o time e para a equipe, para a gente dentro do campo de jogo. Ele propicia sempre uma saída melhor de três usando um goleiro. É um jogador a mais de linha que eu ganho. É um estilo que nós fomos campeões, assim, no ano passado. Nós chegamos em nono lugar no Brasileiro. Nós quase eliminamos o Independiente. Dessa maneira, é um estilo de jogo. O goleiro não se desgasta tanto quanto um jogador de linha. Resumindo a tua pergunta, o goleiro se desgasta muito menos num jogo do que um jogador de linha. Rogério, dentro dessa sequência de jogos que o clube vem tendo entre Estadual e Copa do Nordeste, a importância de garantir logo a classificação para uma fase vindoura, isso te daria uma maior tranquilidade? Ou você quer buscar sempre as primeiras posições? Não, eu quero buscar sempre o melhor que eu possa colocar o Fortaleza. porque eu sei que isso pode ser uma vantagem futura. Quer dizer, primeiro eu quero buscar a classificação, com todo respeito. Nós não estamos garantidos em nenhuma das duas competições. Aliás, a nossa chave na Copa do Nordeste está super embolada. Muita gente com oito pontos, inclusive nós. O Botafogo com nove. Eu acho que hoje o Náutico ganhou no fim, né? Se não me engano, me falaram, já estava no campo. Virou, né? Virou, né? Ganhou do CRB, então o CRB se mantém com cinco. É claro, na minha chave está o Bahia. Se eu tiver que jogar com o Bahia, já por si só, já é uma proeza você vencer o Bahia pelo potencial financeiro que é o Bahia hoje. Você vencer o Bahia lá, é muito mais difícil do que você vencer ele com o apoio da sua torcida em casa. Então, assim, primeiro eu quero tentar fazer com que o Fortaleza chegue às fases decisivas das duas competições. Depois que eu conseguir, eu quero tentar fazer com que o Fortaleza se classifique na melhor posição possível. É por isso que me preocupa o que eu acabei de explicar. Eu posso ter um time bem formatado, todos sabem de suas funções, mas o um para um, o velocista, o cara que decide, o cara que faz o drible, que faz a jogada, nessa posição exclusivamente, nós ainda necessitamos de jogadores para essa posição. E eu necessito de tempo para preparar um jogador. O Mattson nunca vai estar tão preparado quanto o Osvaldo, quanto o David, que eu já trabalhei com ele 45 dias, mais agora, uns 30 dias. Ele não vai estar tão preparado quanto o Romarinho, que já está há dois anos comigo, e vai precisar de tempo. E esse tempo cada vez fica mais curto, como se aproxima a fase final, da fase classificatória, e o início das decisivas, onde a gente espera conseguir colocar o Fortaleza nas duas competições. Depois, em maio, já tem a Copa do Brasil, que são dois jogos decisivos. E aí o que você faz? Você abre mão da Copa do Brasil para tentar se manter no Brasileiro, ou você abre mão do Brasileiro para tentar se manter na Copa do Brasil? Essa é a necessidade dos velocistas, que são jogadores que decidem jogos. São jogadores que fazem a diferença no um contra um no final do jogo. Aí, ouvimos o técnico Rogério.